Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Gretel Valdez passará por quimioterapia após amputação de parte de seu dedo. Confiram a seguir. Eugênia Silva Aproveita e já se inscreve no canal se você for novo, ativa as notificações e deixe o seu like. Combinado? Então, vamos lá! Gretel Valdez anunciou que passará por quimioterapia após a amputação de uma parte do polegar afetado por câncer em janeiro. Há quatro anos, a atriz Gil que a vida me roubou foi diagnosticada com câncer no polegar, o que levou à amputação de parte de seu dedo. Mas a batalha contra a doença ainda não acabou para a atriz. E agora, ela anunciou que passará por quimioterapia depois de uma amputação parcial do dedo afetado foi realizada novamente em janeiro deste ano. Por meio de seus stories no Instagram, a atriz de Quando Me Apaixono contou aos seus seguidores como estava a sua saúde e, na época, os atualizou sobre os tratamentos pelos quais passou e passará em um futuro próximo. O meu dedo está cada vez melhor. A verdade é que estava em muito boas mãos. O meu cirurgião fez maravilhas. Ela também explicou que tem um vírus que causa verrugas e essas verrugas levam ao câncer. Há alguns meses, a mexicana confessou no programa Oi que havia ido ao médico para fazer um check-up e o médico lhe disse tem um pedacinho que não gosto vou removê-lo e enviá-lo para a biópsia. Eu disse ok. Então, os especialistas decidiram fazer os estudos adicionais e eles descobriram o que realmente está acontecendo. Eles saem como pequenas feridas marcam para mim a minha pequena cirurgia e quando eu estou lá na chapa pronto, o médico vem e me diz eu não vou te operar. Uma semana se espalhou e não é normal explicou ela Felizmente, já sabemos o que é é um vírus é uma verruga que eu tenho dentro e que está expandida e que é um vírus que transmuta o câncer então, eu já vou em paz já sabemos o que é disse a atriz E aí, pessoal, o que vocês acham? Deixem aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês Desejamos melhoras à atriz Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Se você gostou da matéria deixe o seu like confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram o link do meu perfil está aqui na descrição Vai lá e me segue Um super beijo e até o próximo vídeo E aí